Hoje eu vou te ensinar a como baixar vídeos aqui do aplicativo do Instagram. Se por acaso você quer aprender a como baixar vídeos do Instagram, já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial. Ok pessoal, abra o aplicativo do Instagram, em seguida clica aqui em vídeo do Reels, beleza? E aí é só você procurar pelo vídeo que você quer baixar. Mas calma aí que o Instagram lançou uma atualização onde você pode baixar vídeos pelo próprio Instagram. É só você fazer isso aqui, você vai procurar pelo vídeo, vai clicar aqui nessa setinha de compartilhar e aí você vai procurar pela opção de baixar. Procura aí por baixar. Só que se você baixar pelo próprio aplicativo do Instagram, vai baixar com marca de água, tá? Com a logo do Instagram aqui do lado ou aqui do lado, ok? Para você baixar vídeo do Instagram sem marca de água, clica em compartilhar, você vai copiar o link do vídeo link copiado, você vai abrir o aplicativo do Google Chrome e é só pesquisar por InstaSaver, ok? Pesquisa por InstaSaver, esse aqui, Save Insta no caso, né? Save Insta, clica aí, né? Eu tinha pesquisado errado, é Save Insta, ok pessoal? Pesquisa por Save Insta, seleciona vídeo do Reels, você vai copiar, colar o link no caso do vídeo que você copiou o link, beleza? Clica em visão, que no caso é baixar, automaticamente vai começar a carregar e quando carregar você pode fazer o download, no caso baixar o vídeo. Clica em baixar vídeo, fecha o anúncio, vai aparecer. Olha aí, download concluído e vai ficar armazenado na galeria do seu celular. Tá aqui pessoal, o vídeo sem marca de água, rodando de boa e é desse jeito que você baixa qualquer vídeo do Instagram, ok? Tutorial rápido, fácil e prático. E é claro, deixa o gostei e se inscreva no canal. Qualquer dúvida é só deixar o seu comentário. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.